Bom dia, meu querido Uno, o campeão dos campeões. Você é meu melhor amigo. Teu, 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 aflato! Vou nada. Então eu também não vou. Você chega, Zé, vem pra cá com a gente. Sai da frente, Nil. Sai, sai, sai. Quanto tempo. Ô, quem tá aí? Tio, eu escuto a voz dos carros. Pergunte a ele se ele tá preparado. Será que estamos nos transformando em máquina? Não há retorno pra essa evolução. Agora ele é o Uno. Carro-Rei. Tem como fazer nos outros, não? Poste. Segue. Não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Justiça! Seremos amados e respeitados. Nós somos uma família boa. Somos uma família! Carro-Rei! Suas bestas reviverão nos Kinks. Carro-Rei! Se eu pudesse falar com eles. Carro-Rei! 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 Ver ADA!